Gente amiga, o Cidade Alerta traz agora pra você, amanhã é dia das crianças, né? E a nossa equipe foi até uma comunidade, essa história vai te emocionar, aqui na periferia de São Paulo, distribuindo brinquedos pra toda criançada. Olha gente amiga, foi uma reação mais bonita pra outra. É impressionante ver a humildade, a tranquilidade dessas crianças, mesmo diante de tempos tão difíceis. A alegria, o sorriso, né? Ao receber um brinquedinho, ao receber guloseimas. Essa emoção dos pais quando viram, né? Estampado no rosto das crianças, um sorriso. E tem mais, a gente também não esqueceu dos adultos não. Após a entrega da surpresa pras crianças, a gente também vai fazer uma surpresa com a tradicional cesta de alimentos que o Cidade Alerta dá pra quem faz a diferença no seu bairro aqui em São Paulo. Acompanhe comigo. Já sofri demais. Hoje é o que me deixa de pé, meus filhos. Pequenos seres humanos, com entendimentos grandiosos. São respeitosos, solidários. Olha que linda, ela me deu, ela deu pra mim o docinho. Acompanha pra tia, meu amor. É? Sua linda. Eu vou abrir pra você comer, tá bom? A tia não quer, a tia não tá com fome agora. Vou comer mais tarde, tá bom? Aqui todos eles já aprendem a dividir. Eu percebi, eles dividem mesmo, né? Eles dividem com todo mundo. As crianças que estiverem perto também, eles dividem. Eles são super bonzinhos, meus filhos, graças a Deus. Fortes, tão novos, carregam a carga da história dos pais. Seu pai, meu amor, você perdeu o papai? Ele tá lá no céu e virou estrelinha. Virou estrelinha? Ah, ele vai cuidar de vocês. Lidam com as restrições, a barriguinha vazia, a falta de espaço pro lazer. O espaço das crianças pra mim é mais em cima da cama. Eu falo pro meu esposo, meu esposo fala, e são crianças tem que brincar. Só que eu tenho muito medo. Mas a imaginação deles é poderosa e necessária. O carrinho sem rodas é movido pelas mãozinhas da mesma forma. Potes de cozinha viram panelinhas pra boneca que foi doada. Eles pegam pote, ela fica brincando de comidinha com as panelas da mãe dela. Ele brinca também com os potes também. Às vezes, alguns outros dão um brinquedo pra ele sem cabeça. Ele fica o dia todo brincando com os brinquedinhos. O Cidade Alerta veio pro extremo da zona leste de São Paulo pra mais um dia de experimento social. O nosso foco hoje são as crianças. Qual será a reação delas ao se depararem com um brinquedo surpresa? Muitas nunca abriram uma caixa de um brinquedo novinho. Tem ideia do que isso significa? E as guloseimas, então, que são negadas, mas não porque os pais não querem dar, mas porque simplesmente não podem. O que você vai ver a partir de agora, com certeza vai te emocionar. Matheus, Miguel e Eloá se empolgam com os sacos fechados em fitas de cetim. Mas, mesmo assim, ficam na dúvida se devem ou não abrir os pacotes. Matheus não sossega enquanto não descobre quem foi que deixou ali o ouro da caça ao tesouro. E faz nossa equipe brincar de esconde-esconde com ele. A gente quase foi a descoberta dessa vez. Eles brincaram até de esconde-esconde com o produtor, com o figurante. Oi, licença! Tudo bem? Tudo bem. Posso entrar? Pode sim. Com licença, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, meu amor? E aí, o que vocês acharam aí fora? O que estava aí fora? Conta, conta pra tia, o que você achou lá fora? Esse aqui? Isso aqui? Vocês acharam lá fora? Estava lá fora? Lá fora. Lá fora, eu vi. Eloá tem só dois aninhos, mas já sabe o que quer. É uma bola. É uma bola, você ganhou. Você gosta de bola? E bola grande. E bola grande. Você vai conseguir brincar com essa grandona? E a turra. E a turra. E... É um. É um. É dois e... Já. Ah! Gol! Gol dela! O carrão grandão enche os olhos dos irmãos. Acho. Vamos abrir. Vamos abrir o carrão? Vamos? Não. Ó. Estou? Sim. A boneca também não é esquecida. Ela tem até dificuldade em abrir a caixa. Aqui, ó. Aqui, ó. Puxa, puxa. Puxa com força. Aqui, ó. Não, aqui, essa caixa. Abre aqui, ó. Essa parte. Puxa. Força, 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 força. Ei, muito bem. Noi, que bonita. A empolgação não gera briga. Muito pelo contrário. Eles fazem questão de compartilhar. Entre eles... Olha tudo que eles têm. Vamos dividir com outra. Mãe, tá acabado. Mãe, tá acabado. Eu tô vendo. Eles me ofereceram um salgadinho. Essa pichuquinha linda aqui, né? Ofereceu um salgadinho pra tia. Aí ela veio pedir pra eu abrir o pirulito enquanto eu conversava com a mamãe. Pronto, meu amor. Olha que grandão. Oh, eita! Que pirulitão. É um pirulitão. Muito grande. Mãe, vou catar. Que delícia. E tem que comer comida, né? Uma tarde, né? E até comigo. Obrigada, meu amor. É um beijo, posso? É um beijo. Obrigada pela bala, tá bom? Vou guardar a balinha. Meio a tantas privações, pra essas crianças nunca faltou uma importante lição. Ser solidário. Uma das caixas de bombom, o Matheus decide não abrir. Vai dar de presente pra alguém especial. O meu tio. E tá o meu tio. Quem é o tio? Tio Ronaldo. Por que você quer guardar pro tio Ronaldo? Ele vai dar isso aqui, isso aqui e isso aqui. Porque não pode comer arroz, feijão e carne. Tem que comer arroz e feijão. É o contrário. Tem que comer arroz, feijão e carne e aí pode ganhar sobremesa, né? O tio é a figura masculina na qual ele se apega agora. Esse dia, meu filho, tava chorando, ele. Meu pai morreu. Seu pai, meu amor, você perdeu o papai? Ele tá lá no céu e virou a estrelinha. Virou a estrelinha? Ah, ele vai cuidar de vocês. Perdeu o pai, foi? Tô pouco tempo. Esse dia, hoje eu tava conversando com a tia dele, né, que era a irmã do falecido. Aí ela tava... Eu falei, manda esse vídeo pra mim, pra eu mostrar pra eles. Ele falou, mãe, não tenho mais ninguém. Eu falei, você tem sim, meu amor. Tem muita gente que te ama. Faz um mês que o pai dele do Miguel se foi, consequência de uma grave pneumonia. Ele era o pai de todos os pequenos aqui? É, dos dois ali. Dos dois mais velhos. As duas meninas é do meu atual, agora. Ah, então eles têm o padrasto também pra cuidar? Uhum. Claro que pra uma criança tão pequena, difícil de assimilar, né? Esse dia mesmo, ele tava sentando aqui. Mãe, tô triste. Aí eu falei, por quê, filho? Ah, quero meu pai. Aí aquilo partiu meu coração, eu comecei a chorar. A pessoa chorou, né? Como que você faz pra sustentá-lo? O seu marido, ele trabalha? Trabalha. Aí tem uma boa família também, né, que ajuda bastante. Às vezes não dá as coisas, né? Aí eu tenho que correr atrás. Já passei pelos bocados também. Teve dia que eu já passei necessidade, né? Se eu não ter um arroz e um macarrãozinho, tá bom, né? Pra mim. Pra pagar esse terreno aqui. Ver a alegria dos filhos a deixa emocionada. Afinal, a vida não costuma ser tão colorida, infelizmente. E você, você já deixou, por exemplo, comidinha pra eles e ficou sem por não ter pra todo mundo? Quando era... Só tinha eles dois. E eu passei em necessidade. De dormir com o estômago. Desculpa chorar. Imagina. Já sofri demais. Hoje é o que me deixa de pé, meus filhos. A casa pequena de madeira é super organizada. Só que os mantimentos estão no fim. Ó, tem um pouquinho de macarrão, um pouquinho de arroz. É justamente o que você falou que costuma ter em casa, né? Arroz e macarrão. Hoje tomaram café? Tomaram. Eu fiz um bolinho pros meus filhos. Fez bolinho. Mas é, pra ter essa dispensa mais cheia, assim, é difícil, né? Bastante. Não vou mentir, né? Tem que, assim, é um dia pelo outro. Um dia você sabe que tem, no outro dia você já não sabe. Eu peço ajuda, eu não tenho vergonha. Ah, mas ela tem um grande sonho e faz questão de me mostrar. Lá atrás eu tô construindo tudo, bonitinho. Aos pouquinhos vai ajeitando tudo, né? Vocês querem ver? Eu quero, você quer mostrar essa construção. Ela quer mostrar, bom. Eu quero, imagina, você tá orgulhosa, eu tô orgulhosa por você. Tijolinho por tijolinho, a esperança de um recomeço e de um futuro melhor vai sendo construída aqui. E aí depois vocês vão largar o barraco de madeira pra ter uma casa de avenaria mais segura. Isso. Esse é o seu maior sonho? Terminar a construção? Com meus filhos. Com meus filhos, eu faço de tudo. Coisa que eu não tinha, né? Não tinha nada. No quintal a brincadeira tá correndo solta. E a Eloá não gosta que eu me despeça, não. Ai, por que você tá chorando? Você não... Ah, não. Vem cá, então. O que você quer fazer? Quer brincar de Barbie comigo? Vamos brincar? Então vamos. Vamos brincar. Eu vou com você brincar. Vamos lá. Vamos embora, tá bom? Vamos brincar. Ah, então eu volto. Muito bem. Joga. Êêêê! Agora eu vou jogar pra você. Ai, meu Deus, que chute alto! Agora vamos. Mas só de brincadeirinha. Mais coisas? Mais surpresa, mais presente. Ah, esse tá pesado pra você, viu, Eloá? É, pesado esse, viu? É, sabe pra que são essas coisas? Pra ficar em casa. Pra ficar em casa, pra vocês não terem fome. Pra não ficar com vontade. Pra mamãe ficar tranquila um pouco também. Não é? Vocês vão fazer chorar de novo. Meu objetivo não é te fazer chorar, não sei o que seja de emoção, de felicidade. Sim, obrigada, viu? Imagina, te traz conforto agora. Bastante. Mais um pouquinho de conforto. Já vê as crianças felizes, os filhos pra quem você vive. Sim. E agora, a dispensa é cheia. Bastante. Agora eles vão brincar com a bola, com o carrinho, ela vai brincar com a boneca, junto com a Jaim, né, Jaim? Né? Bolacha. E você? Bolacha. E eu vou brincar com eles também. E pode? Porque eu sou assim, eu sou brincalhana também. Bolacha. A segunda casa já está na nossa mira. Vou de casa. Os irmãos Bruno e Maria, com a ajuda da mãe, não pensam duas vezes. Levam os brinquedos pra dentro. Bom dia. Licença. Tudo bem? Claro, pode abrir. Oi, tudo bom? Posso entrar? Licença. Casa de pobre, mas... Imagine. Você está querendo muito abrir. O caçulinha chegou há apenas um mês. Quantos anos eles têm? Ele tem quatro, a Maria tem dois, e esse aqui tem um mês. Um mesinho acabou de chegar. Acabou de chegar, o recém-chegado da família. A Maria ainda vai fazer três anos. Olha a felicidade dela com a boneca nova. A caixa abriu! Que linda bailarina! Olha o cabelo dela, igual o seu, de coque de bailarina. Você achou lindo? É a boneca, fala pra tia. O irmão mais velho se empolga com a bola. Você gosta de jogar futebol? Sim, gosto de jogar futebol. É, você é bom no futebol? Sim. Dá uns chutão? Sim, eu vou dar um chutão. Para sustentar a família, Leandro vende balas no farol. Já passou cada humilhação na rua por causa desses detalhes, porque os outros veem, pensam que a gente está explorando as crianças, mas não é isso. É porque a gente não tem mesmo com quem deixar eles. Aí a gente tem que acabar levando eles, pra eles não ficarem sozinhos. Aí os outros, às vezes, até xingam. Eu e ela na rua já fomos xingados várias vezes, humilhados. Aí por isso que eu saio mais sozinho mesmo, pra mim trabalhar. Porque às vezes, quando não tem gente que tem que levar as crianças, aí é onde a gente acaba passando por essas certas humilhações. O lucro é pouco. Quanto que dá, mais ou menos, do trabalho de bala no farol por dia? 50 reais por dia. No máximo. Isso num dia bom. Num dia bom, isso num dia bom. Quando é um dia ruim, uma caixinha de bala é 12, dá 24 reais. É 12 de comprar outra caixinha e 12 de lucro. Sarah cuida de todos dentro do barraco, que é bem apertado. É que a geladeira tá funcionando? Pode, tá funcionando. A parte de baixo não funciona. Pode abrir. A parte de baixo é uma espécie de armário, então. Aqui é açúcar, água, garrafa de água é o que mais tem. Pra vocês verem. Um pouquinho de leite, que vem leite de saquinho, a gente pega. Dá doação, né? Dos benefícios do governo. Dá doação, isso. Aqui água, feijão. E aqui tem feijão congelado. Feijão congelado, pé de galinha. Pé de galinha também é de doação ou não? Isso, eu ganhei. Aí guarda, vai guardando, que a gente ganha. Que nosso fogão a gente ganhou também. Tudo que a gente tem é doado. A gente não comprou nada. E onde vocês tomam banho? Tem banheiro? Tem. Banheiro é aqui? Tem. Posso, deixa eu te mostrar. Vem cá. É aqui. É tudo improvisado, gente. Aqui uma privada, ali a gente guarda água, porque falta bastante água aqui também. Nossa, o chuveiro não sai água quente. É gelado. No frio tem que esquentar água para tomar banho. Está ali os baldes. A gente toma um aqui dentro mesmo? A gente toma aqui. Mas cabe para tomar banho aqui? Cabe. Mas molha tudo, né? O que está ali. Tem que ser um cara, mas molha tudo. Molha aqui fora. Molha tudo. Água gelada, uns galões de água para quando a água acaba e a privada funciona, a descarga também não. Não, tem que jogar balde de água. E quando está frio, a gente usa os baldinhos para poder esquentar a água, para poder dar banho nas crianças. Isso aí vai de baldinho mesmo. O local é abafado, quase insalubre e é perigoso. Quando chove bastante aqui, as crianças, a gente se ajunta e fica todo mundo junto por causa do vento. Às vezes o vento é muito forte e as paredes balançam e eles ficam com muito medo. Aí a gente fica todo mundo juntinho para se Deus, o livre guardia, voar alguma coisa aqui do barraco, a gente já está preparado com a família toda para sair para fora correndo. Além das chuvas, o fogo é uma preocupação constante. Nós quase perdemos o nosso barraco porque aqui do lado pegou fogo e nós tivemos que sair de madrugada daqui para poder estar apagando fogo aqui porque quase pegou no nosso barraco do lado de cá. E foi difícil até para o bombeiro chegar aqui. Até o bombeiro chegar aqui, nós conseguimos apagar quase tudo. Aí eles vieram, apagaram um pouco. Aí quando eles foram embora, o fogo de novo, começou de novo. A população veio, todo mundo com balde, começamos a apagar tudo. E nossas crianças nisso estavam aqui dormindo. Minha preocupação é eles. mas graças a Deus deu tudo certo. Nós conseguimos apagar o fogo. Mas foi difícil. Hoje, eles não tiveram dinheiro para o pão do café da manhã. Vocês já tinham tomado café hoje, café da manhã? Não, ainda não. Não? Ainda não. Tem doação de pão dia de terça-feira. Hoje é segunda, não teve, infelizmente não tinha. A previsão para o almoço era dividir esse restinho de carne entre todos. Arroz, um pouco de arroz, um pedacinho de carne que vai fazendo para dar para eles para poder ir para a escola. E ele vai, come na escola. Quando chega, toma uma mamadeira, se tem. Nos despedimos por pouco tempo. Então, a gente tem mais uma surpresa para essa família, para encher um pouquinho a geladeira, para complementar o almoço que tinha uma mistura muito pequenininha para dividir entre todos, o arroz que está acabando, o armário da dispensa que já está vazio. a gente vai pegar agora uma cesta básica. Eles também nem imaginam, eles acham que a gente terminou por aqui, o nosso dia de surpresas. Mas olha só, não terminou ainda não. Produtos de higiene também, que são caros, importantes. Muitos de higiene também. Mãe! Mãe! Nossa! Nossa, gente! Gente, Deus abençoe, gente! Agora é um presente pros papais, né? Papai e pra mamãe que batalham tanto. Gente, a gente não esperava. Obrigada, Deus abençoe. Todo mundo, vocês que colaboraram, obrigada. O que isso aqui significa pra vocês, Sarah? Isso aqui significa muito, muito. A alimentação dos meus filhos, né? Pra que não falte na nossa mesa e nem a de ninguém. Tem bastante gente que precisa. Deus abençoe. Amém. Vou de casa! Quer mamãe? Aqui nesse lar, os irmãos formam uma escadinha. Quem chamou? O homem! Oh! Quem chamou? Ô, moço! Oh! Oh! Pode pegar? Vai chamar, meu pai! Deixa aí! A bolaninha! Eles veem o que ganharam, mas não saem pegando, não. Buscam autorização. Ó, acho que deixaram um presente aqui pra vocês, ó. O presente aqui que deixaram aqui era pra vocês. A bola é minha! A bola é minha! Deixaram aqui e o rapaz foi pra lá. Tá bom? Tá bem! Tchau, tchau! A bolaninha! A bolaninha! A bolaninha! A bolaninha! Você viu que eles respeitaram, né? Eles não quiseram pegar os pacotes, não sabiam se eram pra eles. Entraram bonitinhos pra se certificar. Só pegaram quando tiveram. Ok! É de vocês! Peguem sim! Licença! Oi! Oi! Bom dia! Tudo bem? Vem cá! Falar com a tia! E aí, o que você ganhou? Bala! Você gosta? Sim! Joga um futebol maroto? Sim! Qual que é o teu craque do futebol? Codiano! Será corintiano? Sim! Qual que é? Você tem algum jogador que você goste? Codiano! Todos do Corinthians? É! São Paulo! São Paulo também? Sim! E esse cabelo já é de jogador, hein? Tá no estilo! E você, pequeno? Deixa que a tia abre, abre com o dente, não? O que você quer aqui? Quero uma bomba! Um quê? Quero uma bomba! Uma bolacha? Posso entrar aí na casa de vocês? Pode? Tá! Licença, viu? Deixa eu puxar aqui o tapete. César é o mais velho, tem 8 anos e é autista. Toma calmante, remédio pra dormir, remédio pra ansiedade. Tem que ficar ansioso. E vai dinheiro pra caramba nesses remédios? Vai muito dinheiro. Só três caixas de remédio é quase 500 reais. Nossa! E dura 15 dias. Não é incomum não sobrar dinheiro no mês pra colocar comida no prato. Já aconteceu de faltar? Sim. Como foi? Umas vezes sim, porque ele ficou parado. Eu ainda não tava recebendo benefício, né? Da minha família, então ficou um pouco apertado. Quando isso acontece, como é pra você? Ah, é difícil eu ter que pedir ajuda pra minha sogra. E é complicado, né? Você já chegou a ficar sem comer pra não ter que pedir ajuda, por exemplo? Sim. De ter só um pouco ia dar pra eles. E dormir com fome? Sim. Sim. Ao menos hoje, o dia é de festa. É doce. Os doces são abertos numa velocidade impressionante. O Wellington fica tão feliz com o carrinho que não quer nem sujá-lo. Você quer guardar pra não sujar? Não precisa. Vai brincar. Depois a gente lava. Brinca. Aproveita ele. Isso. O Wellington já tá com o 4x4 no morro ali na terra. Isso que ele tava preocupado pra não sujar. Acabou já a preocupação. Ah, a preocupação dele é só depois pra lavar. Damos um tchau breve e voltamos com mais um presentão. Vai Wellington. Vem cá, vem cá, vem cá. É o tamanho das comidas, amor. Nossa, Piritra! Tem bolacha também, tem uma bolacha. Você gostou da sua bola? Sim. Ai, que abraço gostoso da mãe. Você também quer um? É óbvio que eu quero. Como não? Depois de me dar carinho, sou escalada pelo César como goleira do time. Não dá pra negar, né? Defendi, hein? Ah, defendi. Olhando essa cena, terminamos nossa gravação com o desejo de que brincar seja sempre permitido. Afinal, esse é um dos direitos de toda criança. E que num país em que milhões de pessoas vivem em insegurança alimentar, a fome se torna coisa do passado. Para que o futuro seja realmente de uma nação que cuida, protege e fornece uma vida digna para cada um desses pequenos.